Música 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 Fala ai galera estamos de volta com mais um vídeo no Renegamer Faz tempo que eu não falo isso né Eu acho que é Nem sei, então eu estou maluco E agora eu estou dentro da minha casinha Que maravilha de casa Tem uma chaminé aqui que está fechada Não vou quebrar aqui porque não é Natal Só vou quebrar quando for Natal Ai que bosta Enfim galera estamos de volta aqui com Minecraft E os mandamentos e blá 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 E hoje o quarto mandamento que é Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui na lista Fazer alguma arma Esse é o quarto mandamento, fazer armas Eu tenho um... Eu não sei se isso aqui é arma, isso aqui eu acho que deve ser arma Deve ser equipamentos, ferramentas Digamos assim Para você cortar madeira Essa daqui Essa daqui para você arrancar rocha Tirar rocha Sei lá como é que é Então eu vou tentar fazer as armas né Eu não sei quantas armas são Mas eu acho que é só uma espada que pode fazer Eu acho que é só isso No original Mas vamos tentar né Bem, primeiro vamos tentar encontrar uma caverna né Como eu já estou morrendo aqui Vai ser complicado descer aqui agora Vamos ver aqui Aham, peraí Vamos descer por aqui Aham, peraí Vamos descer por aqui Ah, beleza, morri Me indicaram a encontrar uma caverna né A maioria das pessoas encontrou isso Eu não sei se é para fazer uma de ferro né Uma espada de ferro parece Isso aí Vamos tentar fazer uma espada de ferro Vamos encontrar uma caverna aqui Ah, meu Deus, tem muita coisa Olha esse bichinho aqui Eu não sei o que é isso ainda Ah, beleza, encontrei aqui uma caverna Vamos tentar entrar aqui E entrei Beleza Ai, meu Deus, está vindo gente para cá Porra Porra Vamos descer mais Vamos descer mais Nossa, é muito grande Olha que legal Ah, encontrei Deixa eu ver se vai vir para cá eles Não Vamos tentar logo, rapidão Vamos tentar aqui pegar Ferro Eu acho que é esse daqui que é ferro Deixa eu ver se é ferro Eu não sei se é ferro, deixa eu ver Minério de ferro, é isso aí Ah, sou muito foda Estou ficando Como eu copio até esses mandamentos Vem provar e começa a fazer gameplays, galera Com a galera online aí, sei lá Eu estou gostando desse joguinho Mesmo que seja algumas vezes Tem só os pontos fracos, né Mas até que é interativo Atrai você até um pontinho Eu estou com medo de alguém De algum bichinho vir para cá Deixa eu ver se estão aqui Não, está aqui não, vamos pegar Deixa eu pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Beleza, vamos voltar para lá para cima Aqui agora, né Acho que é a parte mais difícil Eu quero explorar essa caverna Para ver o que tem Mas depois Em outro mandamento Bem provável Que em outro mandamento Vamos ter que procurar outras coisas Na caverna também O complicado é isso Vamos tentar fazer logo então, né Deixa eu ver se estou com a caixa aqui Beleza, estou com a caixa aqui Vamos tentar fazer Bem, eu tenho aqui o graveto, né E eu não me lembro direito como é Pedregulho e minério de ferro Que eu me lembro era assim Aham, e colocam aqui Não, não é assim Está errado Erradíssimo Ué, como é que era, velho Eu não me lembro Era algum jeito para fazer espada Será que tem... Ah, eu acho que não pode usar minério assim, né Ah, meu Deus Como eu sou burro Ah, saquei Eu tenho que fazer primeiro uma fornalha É bem isso Ah, agora faz sentido É bem pedregulho Eu acho que é isso que faz Vamos tentar fazer aqui Eu acho que é assim que faz Ah, ah, espera aí, espera aí Eu acho que é esse daqui Fornalha, isso aí, beleza Aprendi já Não, não, estou muito foda Estou muito foda em Minecraft, rapaz Ninguém mexe comigo, não Infelizmente vai ter que dar Vai ter que fazer aqui, né Vamos pegar o fundo aqui Será que já está de dia? Eu queria saber se já estava de dia Para a gente ir para lá para cima Para mostrar lá Opa, saí Vamos fazer aqui, rapidão Não vamos subir na minha casa logo não Porque está muito longe Eu não sei onde está a minha casa Opa Nossa, que nojo esses bichinhos Vamos tentar fazer aqui Opa, botei a fornalha Deixa eu ver como é que... Ah, que merda Tem que ter carvão Como eu lembrei agora desse jogo Nossa, estou muito profissional nesse jogo Nem sabia Beleza, creus Eu encontrei aqui Eu acho que é isso daqui Ah, isso aqui mesmo Nossa, nossa Estou muito experiente Não, velho Eu joguei esse jogo já faz 3 episódios Já estou profissional Olha aqui quanto carvão tem aqui Vamos pegar muito, né Porque já basta para os próximos jogos Vamos tentar pegar aqui mais um pouquinho Aqui em cima Aqui desse lado E beleza Deixa eu pegar esse último aqui Vamos pegar aqui o restinho E vamos embora agora Beleza, já tem um 9 Eu acho que já basta, né 9 Vamos tentar descer aqui agora Vamos pegar esse restinho aqui desse negócio Para eu dar um up na minha casa Colocar Minha casa de... De pedra agora, né Ficar mais bonitinho Pelo menos isso É isso aí Ah, são muito foda Agora é bem fácil, né Eu me lembro como é que era Eu vi o vídeo Você bota aqui Pega o mineiro de ferro Cadê o mineiro de ferro? Colocou aqui Ué Está errado Espera aí, deixa eu ver se é assim Ah, é assim Ah, são muito foda Vamos ver se aparece mesmo o ferro Vamos ver Olha, está enchendo um negocinho ali Ah, são muito Não, 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 não Palmas para mim Palmas para mim Olha como eu sou foda, rapaz Preciso de quanto barra de ferro Vamos pegar só mais um Pronto, vamos pegar esses dois aqui Equipamento Olha, eu ganhei uma conquista Ah, está queimando Que massa Vamos tentar agora fazer, né Cadê, cadê o balcão aqui? Hum, cadê o balcão? Bota aqui o balcão Beleza, vamos pegar aqui Eu acho que é assim Pega esses dois aqui Coloca o graveto Haaa Espada de ferro E mandamento concluído Toma Olha, olha a espada de ferro mesmo Ah, vai, sério Eu não sabia disso Então, galera Mais um mandamento Olha como ficou massinha Mais um mandamento concluído E é isso, se vê na próxima Valeu e fui Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Renegame Se você gostou, deixe o seu like e favorite Compartilhe o vídeo também para os seus amigos nas redes sociais E também siga o Renegame no Facebook, Twitter e Google Max E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima